Participação ativa do Icó no movimento abolicionista A mancha negra que envolveu a humanidade e envergonhou a sua história foi, sem dúvida, a escravidão. A partir dos vencidos nas guerras, passando depois a generalizar-se na África, colonizada pelos europeus, que começaram a tratar aquela gente como uma mercadoria qualquer. Os negros eram comercializados, mandados aos países colonizados e eram submetidos aos mais brutais tipos de tratamento. Havia até mesmo comércio negro, onde aquelas pessoas eram vendidas por valores de acordo com a idade, capacidade física, sexo e habilidade. Depois eram jogadas nas senzalas, nas cozinhas e nos campos, onde enfrentavam os árduos trabalhos sem descanso, não tendo, as mesmas, uma alimentação adequada. Daí a razão da curta existência dos escravos. Dificilmente aquelas criaturas atingiam a idade de 30 anos. Poucos eram os que recebiam os favores da lei dos sexagenários. Alguns dos terríveis escravocratas marcavam os cativos a ferro em brasa, como era feito nos animais irracionais para torná-los mais reconhecíveis no caso de fuga. Algumas vezes, aquelas queimaduras eram feitas na face, para ficarem mais visíveis. Muitos eram os senhores que utilizavam-se das escravas para o sexo, desvirginando-as, às vezes até antes da puberdade. A maioria da mão de obra escrava era encontrada nos engenhos de açúcar. Ficavam praticamente armazenadas nas senzalas, que eram alojamentos imundos e viviam todos em uma verdadeira promiscuidade. No Icó existiram os sectários da escravatura, que utilizavam os escravos no trabalho das grandes fazendas de gado. E aqueles senhores viviam do suor desse trabalho forçado, como se os direitos do homem não tivessem sido legados à humanidade. Mas ao lado dos escravocratas, existiu também um agente de elevado espírito de liberdade, que lutou com todas as forças pela abolição. Vimos esta cidade ser a primeira a alforrear os seus escravos. E foram, especialmente as mulheres do Icó, que se destacaram durante o movimento abolicionista. Entre muitas, podemos citar Joaquina Rabelo, Maria Pinto, Joana Sampaio, Inácia Matos Dias, Josefa de Albuquerque e Maria Tereza Bandeira. Que ao lado dos que faziam parte da Sociedade Libertadora Cearense, como João Nogueira Rabelo, doutor Inácio de Souza Dias, João Jacinto Sampaio, padre doutor Francisco Ferreira Antero, padre Manuel Francisco da Frota, Antônio Moreira de Souza, Manuel Freire Bandeira, José Pinto Coelho de Albuquerque e Antônio Ferreira Antero Filho empunharam a bandeira da libertação. O ato da extinção da escravidão no Icó foi solenizado em festa na sala da Câmara, graças ao trabalho corajoso daquelas senhoras icoenses, que em outros movimentos, como já vimos, tiveram presença marcante. Legenda Adriana Zanotto